Moizão Mua, que nem te amo, tá? Pode deixar, fala aqui, Alvar Filho, mozão Vamo, vamo, vamo Qual coisa eu sou operado Mano, qualquer coisa eu sou operado Eu quero ver, eu sou operado Eu sou operado, isso Baoto ele, uma bebeira grande dele Ô, pegou a lanterna Ah, esqueci minha lanterna Corre esca, atravessa, atravessa Atravessa não Opa, doutor Opa Nós conseguimos fazer essa missão Ó, a corda, sabe o que? Quantos metros de corda? 3 metros, uma vez, amarra 5 metros 3 metros de corda Não, 3 metros pra amarra o cofre O planela é meio desprovido de músculos Ah, pensei que ia falar que era desprovido de beleza Não, isso não, isso é lindo Aaaaaaah Que brilho, rádio Meu Deus Mano, ô, Mini Mas deixa eu te... Não, deixa eu só falar Você é meio desprovido de músculos, certo? Certo E eu, sou desprovido de músculos Eu sou também desprovido de músculos Eu sou provido de gordura Ah, bom, eu sou de osso? Mano, gente, fazer uma pergunta Assim, em toda nossa amizade Você acha que eu já te dei mais prejuízo Ou mais lucro, será? Prejuízo com certeza Aaaaaaah Meu Deus do céu, quase que eu arregaci o rabo Ô, não se esquece Que ontem quando eu vim aqui Tinha gente já tentando assustar nós Fico de barra, velho Meu, o tamanho do bagulho Pega, pega Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém isso aqui Várias máquinas, velho Várias máquinas Ou as portas trancadas Não, tô de barra nas costas Meu, vários desenhos, ó Tem um vaso ali Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Por favor, senti na Glock Todo o seu desejo Realiza a pena foda Tem uma baga aqui, vi Arregaci a porta Caiu o chapéu Não era pra ver se tinha alguém aí? Ei, olha aqui Mas olha aqui Tá bom Desculpa, viado Ó Cuidado, cuidado, cuidado Tem alguém aí? Tem alguém aí? Caralho Não tem ninguém Te escutou? Como se fosse um espirro Saúde Caralho Peraí, viado Meu jeito Eu tinha visto uma cabeça lá Ó o bagulho de gás aqui, ó O que que ficavam os gás, ó Cuidado pra não levar um bagulho na cama Olha aqui os dedos Meu, o teto tá todo demorado Meu caralho Tá, vai ter que escalar o quê? Se for pra temer vai ser aqui Tá, vamo emer Eu entro primeiro ou tu entra? Quer que eu vou? Você vai Eu entro? Então vai Tá, eu tire as coisas da minha cara Pode ir Tô 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 Vem Calma Vem 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 Peraí, peraí Eu vou descer Atira Atira o capacete Boa Meu Deus do céu Essa janela podre aqui Vai fiado Entra Vai fiado, entra no bagulho Vai cair aqui o bagulho Olha ali a janela se mexendo Puta merda Vem Vem Vai desce Desce Vini Mano você vai ter que descer primeiro Tem que ir pra aí pra descer Por aqui? Caralho Tá então me dê licença Eu tenho uma manha Só me ilumina Peraí que eu vou tentar pisar no teu saco Meu Deus cuidado do vidro aqui Deixa eu dar de bagulho É um ferro aquilo ali? Não se pendura ali Não não jamais Cuida você tá pisando em mim Me ilumei Me ilumei Tô iluminando Não não faça isso homem Caralho você vai se matar Eu vou soltar Eu vou soltar Tô com medo Tô travado Tô travado Tô travado Tô travado Tô travado Nossa Pera não mexe Ai meus pés Nossa Não sinto meus pés Nossa mano Eu não sinto os pés Nossa muito alto eu tava Ai Ai Será que eu quebrei o pé? Será que eu quebrei o pé? Espera aí não corte essa mão Vai, vai, vem Nossa ajuda meus pés Me ajuda viata Como que não vai ser ele aqui viata? Como que não vai ser? Escutou o barulho? Escutou? 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 Me ajuda meu pé viata Me ajuda viata Tem gente caralho Tem gente Me ajuda, me ajuda Me ajuda Vê se não tá inchado Os dois pés viata Tenta mexer de verdade Tenta mexer Faz assim Mano eu acho que ele quebrou Você não conseguiu fazer isso Um outro outro Veja De boa? De boa Mano só faz a pancada Será? Me ajuda a levantar Me ajuda Se ele inchar depois você não consegue colocar Não, tenta Qual que tá melhor Qual que tá pior Qual que tá pior Não me faça tanto de Mano tem gente aqui Tem gente aqui Meu Deus do céu Vini eu acho que tem gente do lado Que nós pulou Cuidado as costas Peguei um cabo de vassoura aqui Vamos subir Vamos subir Vai mal ali Vai caralho Ó seu Ó caralho Ó Ó Vamos aqui Vamos subir ali Pra que? Pra nós ver Direto pro cofre Direto pro cofre Acho que mesmo Tá Acordou? Coisa lá atrás? Tem gente Caralho Tem gente Achei que deu uma Ó Não sai de perto Por que? Por que? Não sei Tem gente aí caralho Pera aí Eu olhei o bagulho Vamos falar quem tá aí Quem tá aí? Engrossa a paz Quem tá aí? Vim Será que nós falamos que nós tá armado? Ó corote, corote Era um roubado Verdade Olha aí o gerador como que era Olha aí os bagulhos Me riu o caneco Olha aqui Põe 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 Não entre ó Ok Aquele banheiro ali Tem uns negócios na janela Viado Não parece Como se fosse shampoo Tá ligado? Caralho Verdade Vamos ali? Vai ficar de baga Tinha de mão Ó os bagulho de gerador Com fio tudo vazado ó Mármore ó Viado Papel higiênico aqui ó Roupa Nossa olha aqui a roupa viado Vem que de baga aí Vem ali ó a coberta no chão Vem 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 A coberta no chão Vem 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 Faco Olha pra rato, ó! Tenta aí! Escutou? Tenta aí! Gente, eu escutei barulho ali em cima! Encosta! Qual parte? Tenta aí! Não vai dar boa! Vai que eu tô sem minhas costas! Olha o copo! Não adianta quando eu tava deitado! Meu Deus! Se lembra quando a gente sai? Escutou? Escutou? Se lembra quando nós saímos? Tenta dar umas coisas aí! Não adianta! Tá! Pega a mochila! Pega a mochila! Tá, vai e paga! Tenta! 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 Eu vou ficar aqui. Ó, sabe qual que é o pé, ó? Olha aqui Nós, tá com a lanterna Nós não enxerga, mas eles enxergam nós Eu sei, mas aquilo é de boa Vamos descer, então É, é aqui que nós vamos fazer o cofre Aqui a gente tem que arrastar e subir essa escada Trazer ele pra cá Demorou? Vamos descer, então Segura aqui Não escutou? Não Tá Vai, pega o bagulho Pegou a guarda Tá Peraí, já sei o que eu vou fazer Vamos fechar as portas Esse caso a gente precisa fugir A gente fecha por cima, né? É Tá, tu fecha essa Eu fecho as outras Não, só essa tá bom Fecha, vai Toma E ali tem porta? Não, ele é banho Fechado Paga Tá bom Vai, então É de marcha Consegue, não Vem Vamos amarrar a corda Mano, eu vou arrastar ele primeiro até aqui Tem muro Fechou A gente usa a cabeça A gente consegue subir Fechou 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 You know I live my baby